oi 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 aqui é calmos bruce e nós vamos jogar car mechanic simulator eu dei uma avançada para não ficar chato acabei de passar 3 muito bem muito bem também acabei de passar 3000 é de xp na verdade pelo que eu tô vendo é sem cada carro então tem que chegar 5 mil para poder é destravar alguma coisa que realmente é muito tedioso é muito lento é tem que trabalhar muito para poder melhorar a garagem e eu fiz a cagada de pegar meus primeiros pontos de xp gastei com pintura e e customização da garagem única diferença que eu posso mudar a cor do chão viajei de gastar meu ponto ali e agora que eu passei 3 mil eu ganhei mais um ponto acho que cada mil ganha um ponto e comprei é a parafusar mas a parafusar mais rápido se eu não me engano foi isso então agora eu a parafuso e também liberou as carros maiores de um update então lá esse esse camaradinho aqui ele está com muita coisa estragada todos os filtros o cara falou que tem cinco problemas eu tenho que descobrir alguns já estão olha quanta coisa que eu vou ter que comprar cara praticamente a direção inteirinha desse carro então move esse aqui para o left lifter tá lá e essa aqui está mais fácil essa caminhonete aqui cadê o problema dela é tudo de marcha e a marcha porque tudo indica a marcha marcha e as peças ali de trás e a tampa desse negócio aqui e esse pneu de cá então já pode tocar esse pneu de cá tá aquela tampa dali e aqui atrás também tem uma peça para trocar é uma coisa que eu não sabia que eu descobri que eu fiquei até meio chocado quando descobri porque eu não tô vendo ninguém jogando é a minha primeira vez é essa dreno de olho cara tem como levar um negócio tem como um negócio aqui chegar no tanque de olho quer ver a não procurar cadê o fio de óleo cara cadê aquela caixona a vivencial guardando a senso é um parafuso sério vou passar vergonha nossa não tem parafuso a esse mesmo não tem parafuso de óleo esse carro não tem óleo tá brincando vamos lá em vamos arrumar aqui eu aperto o um para desmontar muito bem essa roda de cá vamos matar mais rápido ó muito bem afastar aqui vai tirar aquele livro vou ter que tirar isso aqui vou ter que tirar isso aqui vou ter que tirar isso aqui esse aqui só sai se eu tirar o do meio que é aquele ali sai essa aqui sai o pivô sai muito bem chega no espelho cadê não tira não tira não tira porque tem esse aqui ó muito bem esse eu vou trocar nessa não sai porque tem este daqui e esse de baixo aqui também ó meu deus do céu agora ele sai agora ele sai não sai não é é aqui ó não é claro que não a tampa tirar a suspensão para esse aqui poder sair nossa não é que eu soltar esse aqui agora esse que sai esse aqui tá totalmente solto essa bucha tá vermelhinha o jogo não consegue fazer muito bem feita ele faz o que ele ele enferruja assim ao extremo né cadê aqui que tem que tem um erro aqui dentro no freio é ali dentro vou ter que tirar tudo aqui pronto foi saiu esse aqui só sai se tirar lá dentro tudo bem muito bem muito bem muito bem muito bem muito bem tira o escardã vai mandar tirar as duas rodas não precisa tirar o escardã vou ter que botar o escardã dois um dois 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 não vira para sempre vou ter que tirar tudo para depois botar não precisava ter que tirar as duas rodas opa opa tirou o freio peraí peraí esse aqui que que segura esse aqui vamos ter que tirar a roda hein é esse e o que que segura esse é esse sério tô tirando coisa errada é esse aqui ó e aí eu vou ter que trocar essa arte assim aqui ó left spring e o bolt vou ter que aqui ó opa eu vou ter que não quero aqui ó quero aqui de baixo é aí tá me vermelho da roda também então eu tenho que tirar esse e vou ter que tirar os dois amortecedores Eu acho que achei caixa de óleo O que que tá segurando isso aqui? Essa Aqui Difícil esse trem, vou atirar só porque tá rápido E tira, e tira, e tira Essa aqui também tá, ó Essa, interna Tira, tira Tira, tira, tira Essa tá boa Half spring, não tira ainda Ah, não tira porque eu não vim aqui, ó Aleluia Tirei todas as peças cá, praticamente Pra perto de trás, né Vamos lá Tira, tira, tira Tira, tira 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 Parece que o que tá aqui tá bem Vamos lá Vamos lá, hein Perto Não Ah, é Knuckle C Tá muito bem, tá muito bem, hein Não é muito detalhe, hein Negócio fácil assim Opa Despawn Muito bem Fecho aqui Aperto aqui Ok Põe essa aqui Essa que eu já comprei Vou botar até a amarelinha Opa 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 Essa peça vai voltar, né Não comprei, Aleluia Muito bem Aqui, não comprei, front wheel hub, são duas. Hub. Opa. Muito bem, muito bem. Todo mundo apertadinho. Já posso passar para outro lugar aqui. Dois. Muito bem. Praticamente acabando. Vamos aqui, dois. Vou virar uma peça qualquer aqui para chegar mais perto. Muito bem, a presilha novinha. Outra novinha do lado de cá. Muito bem, tudo filé. Tudo filézinho. Muito bem, muito bem, muito bem. Tudo certo, tudo certo. Tudo bem, do lado de cá. Opa, dois. Muito bem, a base, as duas presilhas. Opa. Aqui, ali. Outra presilha. Essa aqui estava destruída. Agora vai levar uma novinha. Ou semi-nove, né? Muito bem, muito bem. Finalmente. Aqui, 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 aqui. Aqui. Tudo? Não, né? Ah, faltou o front shock absorber cap. Muito bem. Front shock absorber cap. Front shock absorber cap. Deixa eu ver se eu tenho isso aqui na mão. Com dois. Aqui. Tenho. Entregar. Dois duzentos. Ah. Nossa. Osso. Mas vamos lá. Então é o inventário. Tudo que tiver velho. Deixa eu só confirmar. Isso. Tudo que tiver velho eu vou vender. Sem pensar. Um dólar. Vinte e três dólares. Zero dólares. Dois dólares. Quatro dólares. Um dólar. Um. Oito. Cinquenta e dois. Tá faltando freio de alguém. Eu comprei um freio a mais, né? Não foi sem freio. Isso, com certeza. Inventário. Ah, não. Esse freio já é velho. Eu tinha comprado a mais. Há muito tempo. Na verdade. Eu tô percebendo que. Esse front wheel. Heer wheel. Esses dois. Esses quatro aqui. São super comprados. O rubber bushing. Esse aqui, ó. Só que é caro ali, né? Eu tenho dezesseis mil. Rubber bushing. Nossa. Sem parar. Tudo. Né? Na verdade. Muitos aqui eu sei. Ó. Esse aqui eu nunca mexi. Bateria. Nossa. Esses eixinhos aqui. Acho que uma só vez. Nada disso. Nada disso. Nada disso. Nada disso. Pouco. Olha que eu tô jogando já com trinta carros. Aí uma ou outra dessa aqui. Esse aqui já foi mais. O filtro? Filtro de óleo, ó. Vai ter que trocar agora. Com certeza. Esse eu podia comprar. Filtro de óleo. Esses aqui também. Ó. Difícil de comprar. Só tem um. Refiltro. O azul. Que é o i4. Podia comprar. É. Algumas dessas aqui. Tem umas peças aqui. Toda hora. Water pump. Mil vezes. Esse é o water pump. Quanto que ele é? Pois é. Dezesseis mil. Tem que ter grana, né? Tem que ter muita grana pra poder chegar e investir em peças. Tinha que ter uns tantos mil. XP ó. Três mil quinhentos oitenta. Quando chegar cinco mil. Eu vou poder pintar carro. Pintar carro. Deixa eu ver o que que é aqui. Eu vou poder estacionar com nove mil. E eu vou poder testar o carro com quinze mil. Três mil quinhentos. E aqui ó. É o que eu comprei, né? Eu comprei chão. Comprei chão. Aí chão. Tem qualquer tipo de chão aqui ó. O original é esse aqui ó. Azul. Só que eu gostei desse. Do três aqui. Foi um dos mais legais. Esse aqui é muito style. Até mexe o olho. Esse é muito grosseiro. Esse foi legal. Janela. Lifters. Ah, eu comprei. Eu comprei pintar aquele ali. Era azul. Aí tem outras cores aqui. O prateado é o mais legal. Ó. Mudei o chão. Três. Muito bem. Tem como pegar óleo. Eu não sabia. Eu joguei óleo no chão da outra vez. Vamos lá. Ah, e as ferramentas. O que que eu comprei? Comprei esse aqui ó. Fast and Bolting. Tinha que ter vindo aqui. E já comprado. A chance de reparar. Peça. Onde que é? Onde que é? Vamos achar aqui. Aqui ó. Põe. A peça. Não. Tem que comprar lá. Com certa peça. Então vamos lá. É. Póximo episódio. Nós vamos. Nossa. Não vai ter próximo episódio. Isso aqui dá. Gasta tempo demais. Então tá. Fica assim. E a gente. No próximo episódio. É. Faz aquela bomba ali. E já pega um. Nossa. Ah, não pega. Não pega. Não pega nada. Não pega nem esse nem esse. Só pega esses daqui. Só pega o maluco. E o Salem. Maluk. Então falou galera. Até mais. Bye bye. See you later. E a gente se vê mais. A gente se vê com mais. Car Mechanic Simulator. 2015 né. Em 2016. Falou galera. Até mais. Bye bye. See you later. E tchau.